Fala Garela, que curte o nosso canal do E-Podcast, com muitas novidades, tem muitas entrevistas bacanas, estamos aí a todo vapor e agora teremos mais uma novidade. Por isso, se você já é inscrito, muito obrigado, acione o sininho. Se você ainda não é, chegou a hora, porque tudo que nós fazemos de comunicação, solidariedade, dicas, viagens, aqui no nosso canal, também teremos, além de tudo isso, além do E-Podcast, o Ei Maranhão. O que é o Ei Maranhão, Tiago Negreiros? O Ei Maranhão é o nosso jornalismo com opinião, com informação, com participação ao vivo, que vem aí a partir de agosto, todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir das 17h, aqui no nosso canal do E-Podcast. O Ei Maranhão é uma proposta nova de jornalismo para você que curte aí esse formato Rio-São Paulo, que está dando super certo. Então, as participações ao vivo, de autoridades, sobre tudo que está acontecendo no nosso estado, no nosso Brasil, você vai conferir de segunda a sexta-feira, aqui no canal do Ei Podcast, a partir de agosto, todos os dias, às 17h. Vem muita, mas muita novidade por aí. Agora, exclusivamente para o YouTube. E o melhor, ao vivo, você vai poder participar, você vai poder perguntar, você vai poder ficar mais ativo e participativo das notícias do nosso Maranhão. Eu conto com a sua audiência e compartilhe esse vídeo, comente, diga como é que você quer que esse jornal funcione. E vamos ter muitas participações aqui no nosso estúdio também, tá bom? Muito obrigado, você que nos acompanha, está sabendo das novidades, além do Ei Podcast, agora também vem o Ei Maranhão por aí.